O iPhone é uma linha de smartphones desenvolvidos e comercializados para Apple. É o único smartphone a operar com um sistema operacional móvel, iOS. A primeira geração do iPhone foi lançada no dia 29 de junho de 2007, sendo o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max os modelos mais recentes, lançados em setembro de 2019. Pensando exatamente nisso, nós do canal Fulcrozidade DC de mostrar para vocês a história do iPhone. Mas antes de começar a falar dessa incrível história do iPhone, já vai deixando aquele teu valioso legal, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais de longas, bora para o iPhone! Olá pessoal, eu chamo Rito Pound. Anunciado no dia 9 de janeiro de 2007, o iPhone foi lançado no dia 29 de junho de 2007, nos Estados Unidos, no dia 9 de novembro de 2007, na Alemanha e no Reino Unido. E no dia 29 de novembro na França por Steve Jobs, ex-presidente e fundador da marca Apple. Então vamos para essa tal história, que é conhecida como a história do iPhone. História e disponibilidade O desenvolvimento do iPhone começou com o CEO da Apple criada por Steve Jobs. A Apple criou o dispositivo durante uma colaboração sem precedentes e secreto com o AT&T, anteriormente singulares wireless. O custo estimado de desenvolvimento da colaboração foi de 150 milhões de dólares ao longo do período de 30 meses. Como vocês podem notar, só para o iPhone ser lançado, tiveram que gastar 150 milhões de dólares, que é muita grana e muito dinheiro. A Apple rejeitou o projeto que tinha rendido a Motorola, que tinha que ser uma grande colaboração com a Motorola. Em vez disso, a Singular Wireless deu uma grande liberdade da Apple criar a sua própria marca, que nesse caso é o iPhone. E de imediatamente, quando a Apple criou essa marca iPhone, a marca ficou conhecida que várias pessoas conhecem o iPhone atualmente. No dia 11 de julho de 2008, a Apple lançou o iPhone 3G em 22 países. Desde então, o 3G foi lançado em mais de 80 países e territórios, para vocês terem noção. Da forma como o iPhone 3G lançou muito, a Apple decidiu anunciar o novo iPhone 3GS, que nesse caso foi lançado no dia 8 de junho de 2009, juntamente com planos para liberá-lo para mais tarde, que nesse caso seria junho, juro e agosto, começando com os Estados Unidos, Canadá e os principais países europeus no dia 19 de junho. É uma tentativa de ganhar um mercado mais amplo. A Apple manteve o iPhone 3G de 8GB em um preço muito baixo. Houve várias reduções do preço desde o lançamento do iPhone em 2007. E no dia 24 de junho de 2010, a Apple disponibilizou a venda do iPhone 4 nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e o Japão. O iPhone 4 apresentava uma estrutura remodelada e conta agora com duas câmeras, que nesse caso é traseira com capacidade de gravar vídeo HD e a famosa FaceTime. Como vocês podem notar, a Apple quando lançou uma nova marca, por exemplo, quando lançou o 3G, e o 3G foi muito vendido, o iPhone lançou o 3GS. E é o que aconteceu com o iPhone 4, quando a Apple lançou o iPhone 4 em outubro de 2011. Lançou a quinta versão do aparelho, que nesse caso é o iPhone 4S, com design praticamente idêntico ao modelo anterior. Trouxe como novidades uma câmera de maior redução, que nesse caso tinha 8 megapixas e gravação de vídeo de 1080p. Um processador com dois núcleos e uma função de assistente de voz chamada Siri. Quem não conhece a famosa Siri? Em setembro de 2012 foi lançada a sexta versão do aparelho, que nesse caso é o iPhone 5, com um novo design inteiro de 4 polegadas, novo conector Lite 90, nova câmera FaceTime HD de 1,2 megapixas e um processador Apple A6 e compatibilidade com redes 4G Lite. E com isso tudo, a Apple vendeu 6,1 milhões de unidades do iPhone original ao longo de cinco trimestres. A empresa vendeu 3,8 milhões de unidades do iPhone 3G no segundo trimestre de 2009, que nesse caso, essas três vendas terminaram em março de 2009. E só mais juntaram o 3G e o 3GS. A Apple vendeu 12,6 milhões de unidades destes smartphones, até nos dias de hoje que eu estou a gravar esse vídeo. O iPhone já vendeu mais de 372,3 milhões de iPhones. E essas vendas em 2008 ultrapassaram temporariamente a famosa Blackbird, vendendo 5,2 milhões de unidades. O que fez da Apple a terceira maior fabricante de celulares, apenas depois da Nokia e do famoso Samsung. As vendas do iPhone mundialmente já ultrapassaram 160 milhões de unidades, o que já faz dele o produto tecnológico portátil mais vendido da história, superando íconos como o iPad, que é da própria marca, o Elkman, da Sony e o Game Boy da Nintendo. Características As características do iPhone são bem comuns e únicas. E nas características do iPhone temos a tela. Tela sensível ao toque A tela sensível ao toque HVGA com vidro de qualidade óptica foi especialmente criada para ser usada com dedo ou múltiplos dedos para sensibilidade multi-touch. Não é necessário uma caneta Stalus, mas pode ser usado modelos próprios para a tela, capacitivas que simulam o toque do dedo, visto que o sistema é sensível apenas à capacitância da pele humana. Por este motivo, às vezes pode ser um incômodo manusear o aparelho, como em regiões frias em que os usuários terão que tirar suas luvas para usar o touchscreen. E para entrar de teste, o dispositivo tem um teclado virtual tipo Swan Pinatel, com um sistema de correção ortográfica, previsão de palavras e um dicionário inteligente que tenha a capacidade de aprender novas palavras. Para novos usuários, o sistema pode frustrar no começo, com falhas simples, pressionamento errado de teclados e ritmo de digitação. A Apple disponibilizou no seu website vídeos explicativos de como interagir corretamente com o sistema. Telefone O iPhone permite conferências, chamadas de espera, união de chamadas, identificador de chamadas e integração com outros serviços de operadores celulares e funções do iPhone. Como por exemplo, uma música é interrupida quando o usuário recebe uma chamada. Logo que a chamada termina, a música volta a tocar e você volta a escutar sua música sem nenhum problema. As mensagens do iPhone, que são as SMS, são apresentadas cronologicamente em um formato de caixa de mensagens muito parecida com a Apple Mail, que coloca todas as mensagens dos recipientes junto com as respostas. Mensagens de texto são mostradas em balões de quadrinhos, como o iShight. Tudo isso com cada nome do destinário, simulando o desenho industrial de diversos softwares de bate-papo. Conectividade com a internet O iPhone possui Wi-Fi embutido, o que o torna capaz de acessar a internet através de uma rede sem fio por meio de uma versão modificada de WIP Browser Saphir. O iPhone também é capaz de conectar-se à internet por meio de rede Edge, porém sua primeira versão não era capaz de se conectar a redes 3G, HS, DPA ou Lite. Steve Jobs mencionou na sua apresentação de Keynote que o suporte a 3G poderá ser um recurso futuro em uma nova versão. O browser da WIP mostra páginas completas, ao contrário das páginas simplificadas que são apresentadas em não-smartphones. Porém, o iPhone não suporta as tecnologias Flash e Java. As páginas da WIP podem ser vistas em orientação, passagem ou verticalmente e suportam zoom automático usando o movimento de pista de polegar e indicador, ou dado um duplo toque em imagens ou texto. O iPhone também possui o Bluetooth duas vezes, mas é DR embutido, funcionando com fones sem fio que usam a tecnologia Bluetooth 2. iOS O iOS é um sistema operacional nativo do iPhone. O sistema é completamente baseado nos sistemas operacionais para desktop da Apple, que nesse caso é o macOS. A diferença entre os dois sistemas está no fato de que o iOS foi desenvolvido para executar em arquiteturas ARM, enquanto o macOS X foi desenvolvido para 32 bits e 64 bits. O iOS também inclui o componente de software Core Unimaxon, que é responsável pelas animações suaves usadas na interface do usuário. Core Unimaxon faz parte da macOS X versão 10.5. Aplicativo Store A Apple lançou junto com o iPhone 3G, a App Store, que é uma loja online de jogos e aplicativos desenvolvidos por terceiros. Os desenvolvedores utilizaram as ferramentas do SD-CAPA, disponibilizados para a empresa para desenvolver aplicativos tanto para a Apple em suas duas versões, tanto para os iPods Touch. Os aplicativos podem ser baixados através do próprio aparelho, que é um aplicativo que só tem apenas 10 MB, ou pelo iTunes. Os preços são definidos pelos próprios desenvolvedores, sendo que 70% do valor do aplicativo fica com ele e 30% vai para a Apple. O iPhone possui um assistente pessoal chamado Siri, que faça com que você possa realizar várias tarefas, como enviar mensagens, fazer ligações, checar calendários, pesquisar informações e muito mais coisas, apenas por comando de voz. Foi lançado inicialmente na versão iOS 5.1 e está em constante evolução com a inclusão de novos idiomas e funcionalidades. Quando esta está configurada no iPhone, pode ser ativada pressionando o botão Home ou dizendo Hey Siri. E aí você começa a mandar a Siri fazer qualquer tipo de coisa, entrar em mensagens, qualquer coisa que você quiser fazer no seu iPhone, a Siri vai fazer. E no final do vídeo nós deixamos os modelos, para vocês entenderem mais sobre os modelos e se você quiser comprar um iPhone, saber qual é o modelo que você vai escolher, saber qual é o modelo que vai te cair bem. Modelos Resumindo tudo o que eu já havia dito, a partir de setembro de 2007, foram produzidos 18 modelos de iPhones diferentes, que são os seguintes. Primeiramente, a Apple lançou o iPhone e de seguida a Apple lançou o iPhone 3G. Depois do iPhone 3G, a Apple lançou o iPhone 3GS. Depois do iPhone 3GS, veio o iPhone 4. Depois do iPhone 4, chega o iPhone 4S. Depois do iPhone 4S, chega o iPhone 5. Depois do iPhone 5S, chega o iPhone 5S. Depois do iPhone 5S, a Apple lançou o iPhone 6, que teve uma continuação para o iPhone 6 Plus. Depois do iPhone 6GS, para o iPhone 6GS Plus. E de seguida, a Apple lançou o SE. Que depois do SE lançou o iPhone 7, que teve uma continuação para o iPhone 7 Plus. E depois do 7 Plus, tivemos o iPhone 8, que também teve uma continuação para o iPhone 8 Plus. E depois do 8 Plus, a Apple lançou a sua marca X. Que tivemos o iPhone X, o iPhone XR, o iPhone XS, o iPhone XS Max. E no ano 2019, a Apple trouxe o iPhone 11. Que teve uma continuação para o iPhone 9, que nesse caso foi o mesmo ano 2019. E a Apple lançou o iPhone 11 Pro. E depois do iPhone 11 Pro, que também teve uma outra continuação para o iPhone 11 Pro Max. Que foi o último smartphone que a Apple lançou. Infelizmente, meu amigo, que o vídeo termina por aqui. Se você gostou muito desse vídeo, se você gostou tanto dessa história. Se você quer saber mais sobre a Apple, e nesse vídeo eu te expliquei tudo o que você quer saber. E comenta aí para ti qual é o telefone que você deseja usar. Ou qual é o telefone que você está a usar nesse exato momento. E compartilha esse vídeo com as demais pessoas. Aquele teu amigo que gosta muito de telefones, gosta muito do iPhone. Mas que não conhece todos os modelos do iPhone, mas que deseja comprar um iPhone novo. Diz a ele para assistir esse vídeo. Ele vai saber mais acerca do iPhone. Ele vai poder comprar o iPhone que ele deseja. E deixe também o valor do likeão. E se você ainda não é inscrito nesse canal, subscreva-se. Nós decidimos trazer esse vídeo porque já faz um bom tempo que nós não trazemos os vídeos que falam das histórias das marcas, das empresas, entre várias coisas. Se você quiser para o canal trazer a história da Ford ou da Nokia, de qualquer tipo de coisa. É só deixar aí nos comentários que o canal irá trazer um vídeo a falar da história dessa marca ou dessa empresa. E também é de ressaltar que nesse vídeo nós não aparecemos por falta de material. O telefone que nós usamos para filmagem acabou se estragando. E tentamos arranjar, fizemos tudo, o telefone já não ligava, não fazia nada. E para evitar com que o canal ficasse sem vídeo. Nós decidimos trazer esse vídeo para vocês. Se quiserem ajudar aqui no canal, ajudar o canal a crescer. Para que o canal esteja sempre a produzir vídeos. É só compartilhar o canal para várias pessoas. Para seu amigo, seu primo, seu vizinho. Todas as pessoas que são próximas de ti. Compartilhe, compartilhe para o canal não desistir. Para o canal esteja sempre a produzir vídeos. Vídeos de curiosidades, vídeos informativos. Vídeos de polêmicas, engraçados. Que são vários vídeos que são produzidos nesse canal. Como o nome já disse, full curiosidade de 100%. Compartilhe e ajude o canal a crescer. Para que o canal nunca possa desistir. E fica a esperança do próximo vídeo, meu amigo.